Quem é Queijinho? Quem é Queijinho? Quem é? Vai lá. Quem é Queijinho? Pacholinha. Pacholinha. Vai, vai. Apresenta aí pro povo aí três corações. Pacholinha. Pacholinha. Não é isso, Pacholinha. De Três Corações. Diretamente de Cambuqueira. Vamos levar ele agora pra comprar uma sandália na Sentra Calçados. Vai lá. Tamo aí, Pacholinha. Tô com barriquinha, barriquinha, barriquinha. Filho, filho. Filhozão, filhozão. Filho, filho. Pacholinha, a gente fica com o Quira lá. Vai dar uma entrevista aqui pra gente. Marcelão, Jorge Espirambão. Fala aí. O que você tá achando da cidade? Conta aí. Legal. O que você acha da cidade? O que você tá achando da cidade aqui, ó? Estamos aqui na Sentra Calçados, não é não? O que você tá achando da cidade? Tá aí de rolê? Cadê aquela? É? O que você tá achando? Bom? Bom, tá gostando? Legal. Vou te apresentar um amiguinho meu, beleza? É, beleza. Ei! Olha lá. Pode vir agora. Hum. Tchau!